Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Silvana Todeschini e hoje eu estou aqui no canal da Círculo trazendo para vocês esse bucket hat. Olha que lindinho! Ele é todo xadrez e com listras e eu tenho certeza que vocês vão amar, porque é muito fácil. Vamos lá, então, para a nossa listinha de materiais e para o passo a passo. Então, para fazer essa peça, nós vamos utilizar o fio Hobby. Eu vou usar a cor 3334, a cor 8473 e a cor 802, 802. Agulha de crochê número 4 milímetros e tesoura. Nós vamos iniciar com a cor cinza ou a cor da sua preferência. Você vai trabalhar um anel mágico. Então, dentro desse anel mágico, você vai trabalhar uma correntinha para prender e ficar aqui, então, com uma argolinha. Mais uma correntinha, totalizando duas correntinhas, que equivale aqui ao nosso primeiro meio ponto alto. Essa peça toda, ela é trabalhada em meio ponto alto, tá? Então, eu já tenho aqui um meio ponto alto, eu vou trabalhar mais nove meio pontos altos, para ter um total, então, de dez pontinhos. Então, temos as duas primeiras correntinhas, ó, dois, quatro, seis, oito, dez. Um total de dez meio ponto alto. Aí, você vai fechar bem esse anelzinho mágico, puxa toda a laçadinha. Pode passar esse fiozinho por dentro da laçada da agulha, para que ele fique mais firme e não corra o risco de soltar. E aí, você vai, um, dois, no segundo elo da correntinha, vai finalizar com um ponto baixíssimo. Como a gente vai estar trocando, a cada carreira vai trocar de cor, você pode cortar esse fio, puxa a laçada e vai amarrar essa pontinha, para não correr o risco de soltar. Aí, agora, eu vou usar o fio na cor rosa. Então, agora, para a troca de cor, eu venho aqui e já coloco o fio na minha agulha, tá? Porque, ó, cada carreira a gente vai trabalhar de uma cor. Então, eu já faço aqui, ó, uma correntinha na minha agulha, prendi o fio na agulha. Aí, venho aqui em qualquer uma dessas correntinhas que se formaram aqui, ó, da carreira anterior. Qualquer um desses elos, pegando a argolinha aqui de trás, e vou trabalhar um ponto, um meio ponto alto. Nesse mesmo espaço, eu trabalho mais um meio ponto alto. E vou trabalhar dessa forma, dois meio pontos altos, pra cada elo dessa correntinha. Tá? Então, dessa forma aqui, eu estou dobrando o número de pontos. A gente iniciou, então, aqui com dez. E vai ter um total, então, de vinte meio pontos altos nesta segunda carreira. Aqui, ó, onde a gente cortou o fio da troca de cor anterior, você vai escondendo esse fio, ó. Você já pode ir escondendo ele aqui dentro do próprio trabalho, ó. Então, pega a argolinha, deita as sobrinhas por cima. Assim, você já vai dando um acabamento pra sua peça. E trabalha os dois pontinhos. Ó, continua. Não precisa ter todo o espaço, toda a quantidade de fios que você deixou. Mas, pelo menos, uns dois, três pontos você esconde. E aí, depois, você já pode cortar. E ele já vai ficar com o acabamento do lado do avesso. Por exemplo, já fiz três pontinhos aqui. Ainda tenho essa sobra toda, não preciso de toda ela. Eu já posso cortar aqui bem rente. Eu já tenho a garantia que não vai soltar, até porque a gente deu um nozinho, tá? Ó. E aí, você vai trabalhar, então, o restante dos pontinhos. Eu vou mostrar pra vocês como já fica acabado lá atrás. O avesso já fica perfeitinho e te economiza tempo depois. Tá? Ó, do avesso, o fio já ficou completamente escondido. Já fica com o acabamento perfeitinho. Cheguei aqui no início, então, da nossa carreira. Vou fazer um ponto baixíssimo pra finalizar essa carreira. A mesma coisa. Vai cortar o fio, porque vamos trocar de cor novamente. Então, você corta o fio, puxa. Pode fazer a mesma coisa, dá um nozinho aqui atrás, pra garantir que não vai arrebentar, que não vai soltar. Já vai deixar ele deitadinho aqui, ó. Porque na próxima carreira, você vai fazer o mesmo processo. Você vai esconder. Aí, agora, eu venho com o meu fio amarelo. A mesma coisa, tá? Coloco na minha agulha. Venho aqui. Em qualquer um, tá? Não precisa ser exatamente onde você terminou a carreira. Pode ser em qualquer uma dessas correntinhas. Pegando a alcinha lá de trás. Vai fazer o primeiro meio ponto alto, ó. Então, tem aqui as três laçadinhas. Tira todas elas de uma vez, ó. E no mesmo espaço, já faz mais uma. E a gente vai fazer de novo dez aumentos, tá? Só que agora, eu vou distribuir esses dez aumentos. Então, eu vou fazer um aumento. Aí, no próximo ponto, eu faço sem aumento. No próximo, eu trabalho aumento novamente. Porque eu tenho vinte pontos na carreira anterior. E preciso distribuir mais dez nessa terceira. Então, a cada um ponto, eu aumento um. E trabalho outro sem aumento. E essa lógica, ela serve pra todas as carreiras, tá? A partir das próximas carreiras, também, você vai continuar distribuindo dez pontos. Então, você vai aumentar a quantidade de pontos que você vai ficar sem colocar o aumento, tá? Eu já vou mostrar na peça pronta ali pra vocês terem uma ideia melhor do que eu tô falando. Então, temos três, seis, nove. Aumento. Cheguei aqui no meu nozinho. Aqui, a gente vai dar uma caprichada no pontinho, tá? Pra esconder aquele nozinho ali, ó. Então, você joga ele lá pra trás, ó. Joga ele lá atrás, assim. Segura com o seu dedo. E trabalha o ponto que você deu nozinho. Pegando já todas as sobrinhas. Aqui, coincidiu de ser o aumento. No próximo, sem aumento. Ó, e já tô escondendo os fiozinhos aqui, novamente, tá vendo? Vai deitando ele e já vai escondendo ele no próprio trabalho. Aqui, você já pode cortar as sobrinhas também, tá? Na hora que você vê, começa a te atrapalhar. Já fez, já escondeu bem, já deixou bem firme pra não correr o risco de soltar. Já pode cortar o excesso. Sempre que você for fazer uma peça, com troca de cores, com troca de fios, assim, como a gente tá fazendo essa. Você pode usar desse recurso de já ir fazendo o acabamento e já ir escondendo. Que te poupa muito trabalho depois, quando finaliza a peça. E você tem que voltar e fazer todos os arremates. Vai chegar aqui, então, ao final. No último pontinho. E vai finalizar da mesma forma, tá? Onde você iniciou o pontinho, faz um ponto baixíssimo. Puxou a laçadinha. Corta o fio. Vai ter que cortar o fio todo, a não ser que você faça com uma cor só ou com duas cores, né? Aí, você vai ter que intercalar de forma diferente. Mas, se você estiver trabalhando com três cores, quatro cores, você vai ter que fazer sempre esse mesmo processo, tá? Amarra, e aí, você já tem um círculo aqui. Então, a gente tá na terceira carreira. Eu vou mostrar pra vocês, aqui a gente já tem pronta aqui uma um pouquinho maior, tá? Então, aqui, ó. Começamos com dez. Passamos pra vinte pontos, porque fizemos dois pontinhos pra cada ponto da base. Na terceira, a gente passou pra trinta pontos, porque fizemos um aumento, um sem aumento. Na quarta, passamos pra quarenta pontos, porque trabalhamos um aumento, dois sem aumentos. Na quinta, passamos pra cinquenta pontos. Então, ó, é sempre você... É só você contar assim, de dez em dez. A primeira, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, e assim por diante, tá? Então, na quinta, foram cinquenta pontos, porque trabalhamos um aumento, três sem aumento. Na sexta, foram sessenta pontos, um aumento, que dá pra você ver aqui onde fizemos o aumento, tem dois pontinhos juntos. E quatro sem aumentos, ficou com sessenta. Pra peça inteira, essa é uma amostra que eu fiz, que eu trouxe pra vocês. Pra peça inteira, nós vamos fazer de aumento, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras, tá? Nove carreiras. Então, eu vou repetir cada cor três vezes, tá? Ó, cinza, uma, duas, três, o rosa, uma, duas, três, uma, duas, três. Então, eu vou fazer nove carreiras, nesta última carreira de aumento, eu vou estar com noventa pontos, porque eu vou trabalhar um aumento e sete pontos sem aumento, tá? E na oitava, consequentemente, é um aumento e oito sem aumento, tá? Então, você vai manter essa lógica de dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa pontos, tá bom? Aí, aqui, nessa amostra que a gente tem, nós vamos fazer de conta que eu já tenho os meus noventa pontos, e a gente vai começar a trabalhar, então... Ó, se você não faz o arremate, eu até trouxe assim pra vocês verem como que você vai ter um trabalho muito maior depois pra arrematar tudo isso. Então, aqui, eu vou trocar, eu vou trabalhar com o amarelo ainda, tá? Vou pegar a mesma cor, porque agora não faz diferença, porque nós vamos trabalhar com as três cores, tá? Juntas, tá? Então, o ideal é que você coloque uma cor do lado esquerdo, uma cor do lado direito, e a terceira cor na tua frente. Pra que eles não fiquem amarrando, tá? Então, a gente vai trabalhar com as três cores, ó. Tenho aqui as três cores pra trabalhar agora, tá vendo? Então, nós vamos iniciar aqui com o amarelo, você vai dar a laçadinha na agulha, e vai fazer uma correntinha. Vem aqui, em qualquer elo das correntinhas que você tem dos pontos anteriores, e a gente vai trabalhar em múltiplos de cinco. Então, desde o início, nós fizemos aqui de dez em dez. Então, aqui, os quadradinhos, os xadrez, nós vamos trabalhar em múltiplos de cinco, tá? Então, pra cada cor, serão cinco meio pontos altos. Então, eu venho aqui, nesse primeiro, faço um meio ponto alto. No segundo, a mesma coisa. Então, eu já tenho dois, três, quatro, e cinco, ó. Dei a laçada, fiquei com ele na minha agulha, os três pontos. E eu vou trocar a cor aqui agora. Agora, então, eu não finalizo este quinto ponto com a cor que eu tô usando. Eu já vou finalizar com a próxima cor que eu vou usar. No meu caso aqui, o cinza. Dobro o fio, ó, você dobra o fiozinho ao meio aqui, e já pega ele na laçada mesmo, tá? Ó, passa por dentro da laçada e finaliza o ponto. Quando você finalizar o ponto, ele vai ficar na cor, ele vai ficar aqui, ó, completinho, tá? E você já prepara pra próxima etapa. Agora, aquele fio amarelo que a gente acabou de usar, eu preciso conduzir ele, tá? Então, ele tá aqui, eu preciso trazer ele pra cá, porque eu vou ter que levar, porque nós vamos trocar ele novamente. Então, eu venho aqui, deito ele sobre o meu trabalho, e trabalho os meus pontos com a cor cinza. Então, eu venho aqui, o primeiro meio ponto alto, um. Aí, eu tô conduzindo o meu fio, eu trabalho sobre o ponto. Dois. Três. Quatro. E cinco. Cheguei no meu quinto ponto. Vai ser a mesma coisa pra trocar a cor, tá? Só que agora, a gente vai usar o rosa. Então, eu venho aqui, mesmo processo, dobro o meu fiozinho. Pego e termino este ponto com o rosa. Agora, eu vou fazer, novamente, cinco meio pontos altos. Só que agora, eu tenho dois fios pra conduzir, tá? Então, eu vou conduzir esses dois agora. Mas, esconder a sobrinha aqui, né? Do início que nós trocamos a cor. Então, eu deito todos os fios sobre o meu trabalho, e vou fazer o meu primeiro meio ponto alto. Pegando todos esses fios. Um, ó, coloca sempre mais atrás do trabalho, ó, assim, do jeito que tá aqui, porque assim você consegue esconder melhor na hora de conduzir. Dois. Três. Três. Cinco. Cheguei aqui, então, no quinto ponto. Tem que trocar a cor de novo, tá? Então, você vai voltar. Aqui, a gente foi, trabalhou a primeira cor com o amarelo. Você vai voltar e vai trabalhar no amarelo. E vai conduzir os outros dois. Então, finaliza esse ponto já com o amarelo pra iniciar a carreira. E conduz os outros dois. Então, vai pegar a laçadinha lá de trás, empurra sempre o pontinho lá pra trás, pra que ele não fique aparecendo aqui na frente, tá? Que ele não fique visível, ele fique bem escondidinho. E vai trabalhar mais cinco meio pontos altos. Vai trocar, volta pra cor que você usou aqui em segundo, que seria o cinza, tá? Então, tenho quatro, vou fazer o meu quinto e já vou trocar a cor de novo. Quinto, troco a cor de novo, ó. Já boto os dois pra cá e termino o meu ponto. Faço os meus próximos cinco meio pontos altos. E assim, você vai fazendo até concluir, até finalizar toda a carreira, tá? Bem, pessoal, então, chegamos aqui ao final da carreira. Você vai fazer o último ponto com a cor que você tem que usar aqui na próxima carreira. Então, pra cada cor, pra formar o xadrez, nós trabalhamos duas carreiras pra cada cor. Repetição de cor, tá? E depois a gente faz as trocas. Então, aqui, como eu vou finalizar e já vou ter que iniciar com o amarelo, Então, eu finalizo esse último ponto com a minha cor amarela. Então, ó, passo aqui por baixo, né, do meu fio que tá na agulha, ó. Eu venho aqui, ó, passo a agulha por baixo. Tá, ó, passo por baixo dos dois fios e puxo a minha laçada com o fio que eu preciso usar na carreira seguinte, ó. Então, os três aqui, passo a agulha por baixo dos três e puxo o fio que eu preciso usar aqui, ó. Então, é o amarelo nesse caso. Finalizo a minha carreira com ele, ó. Eu levei todos os fios lá pra cima e já preparei pra próxima carreira. Finalizo aqui com um ponto baixíssimo. No início da carreira, tá? Você vai finalizar com um ponto baixíssimo. Já pode deitar todos esses fios aqui, ó, por cima, porque você vai ter que conduzir eles ainda. Ó, finalizou. Ela ficou perfeitinha a finalização e já tá preparada pra próxima carreira. A próxima carreira, a gente vai trabalhar duas correntinhas, pegando lá por trás, né? Então, eu venho aqui. Uma, duas correntinhas. Deito, continuo deitando meu fio aqui e vou trabalhar escondendo esses fios novamente, ó. Primeiro ponto, segundo ponto, um meio ponto alto. Terceiro ponto, a mesma coisa. Então, agora eu trabalho ponto sobre ponto, respeitando a cor da carreira anterior, tá? Quatro, cinco. Finalizo aqui com o meu quinto ponto e já vou trocar a cor. Então, ó, aqui eu preciso do cinza. Então, a cor que eu vou usar aqui agora é o cinza e vou conduzir as outras duas. Finalizo com cinza, coloco pra conduzir as demais. Um, dois, e cinco. No quinto, eu vou finalizar já com a próxima cor, que é o rosa. Vou respeitar a cor da carreira anterior. E assim, você vai fazendo em toda a carreira, tá? Em toda a volta, até completar a carreira novamente com duas carreiras de cada cor, tá? Vai ficar dessa forma aqui. Duas carreiras de cada cor. De meio ponto alto, sempre conduzindo, sempre finalizando da mesma forma e sempre respeitando a cor da carreira anterior. Agora, vamos supor aqui, ó. Eu já finalizei duas carreiras, eu já tenho dois bloquinhos de cada cor. Repara aqui, a cor anterior aqui, ó, que tá na lateral, é a cor que eu vou usar no próximo quadradinho. Tá vendo? A sequência é a mesma, ó. Rosa, logo em seguida é o rosa. Cinza, logo em seguida é o cinza. Amarelo, logo em seguida é o amarelo. Como tá aqui nessa peça finalizada que a gente tem aqui, ó. Eu fiz quantas trocas aqui? Quantos quadradinhos? Um, dois, três, quatro e cinco. O último quadradinho aqui, eu pego ele por trás, ele parece que ele tá menorzinho. Mas eu fiz cinco trocas, o que totaliza dez carreiras de meio ponto alto, tá? Então, aqui, ó, quando eu troquei aqui, finalizei esta carreira e vou começar essa próxima, então, eu já começo com a cor que eu acabei de finalizar a próxima carreira. Então, ó, o rosa tá aqui, ele que vai ser o meu próximo quadradinho aqui. Tá? Então, eu já finalizo com a própria cor, depois que eu já trabalhei duas carreiras de cada cor, tá? E aí, você vai repetir, então, até ficar com um total de dez pontos na base do bucket hat, tá? Finalizou a base, fez todos os seus xadrez, a gente vai fazer a abinha dele agora, tá? Então, vou continuar com o fio rosa, você escolhe qual a cor que você quer trabalhar, a aba dele pode ser no amarelo, pode ser no cinza, pode ser qual a outra cor que você estiver trabalhando, tá? Finalizei, eu vou trabalhar aqui, ó, um, dois, duas correntinhas. E vou trabalhar agora, pegando o ponto aqui por trás, ó. Então, o meu meio ponto alto tá aqui, coloco a minha agulha embaixo do ponto, tá vendo? Ó, embaixo do ponto, puxo a laçada e faço um meio ponto alto. Tá? Eu vou trabalhar neste primeiro ponto um aumento, então, eu faço duas vezes um meio ponto alto. Aí, depois eu trabalho em sequência quatro pontos em relevo, sem aumento. Um, dois, três, sempre pegando o ponto lá atrás, tá, ó? Sempre passando a agulha embaixo do meu ponto da base. Quatro. Fiz quatro pontos em sequência. Vou fazer um aumento novamente. Então, eu venho aqui no próximo ponto, pego lá por baixo, um meio ponto alto. Laçada novamente, no mesmo ponto ainda, passo a agulha por baixo, puxo a laçada e faço mais um meio ponto alto. Tá vendo? Eu fiquei com dois pontinhos no mesmo espaço, no mesmo ponto, tá? E vai trabalhar, então, na sequência agora, mais quatro pontos sem aumento. Só trabalhando ponto sobre ponto. Bem, pessoal, então, ó, chegamos aqui ao final da carreira. Vai fazer o seu último pontinho ainda em relevo. E aqui, ó, nas duas primeiras correntinhas, finaliza com ponto baixíssimo. E, ó, ele vai ficar assim, ó, a primeira carreirinha, tá? Ele já tá formando aqui num chapéuzinho. Então, como a gente trabalhou em ponto relevo, ele faz essa barrinha aqui por dentro, ó. Tá vendo? Ele tem uma... Ele forma essa barrinha, como se fosse uma correntinha aqui por dentro. É assim que o seu trabalho vai ter que ficar, tá? Como a gente trabalhou com o ponto em relevo, ele vai ficar mais retinho aqui do lado de fora. Eu vou mostrar ali pra vocês, já já, na peça finalizada. E ele dá uma abertura maior, tá? Ele vai dar um caimento mais legal, mais bacaninha, tá? Aí, você vai finalizar, vai trabalhar uma, duas correntinhas. E vai continuar aqui, ó, trabalhando ponto sobre ponto, tá? Ó, meio ponto alto, sempre pegando a laçadinha lá de trás. Meio ponto alto, sempre pegando a laçadinha lá de trás, tá? Até finalizar a carreira. Nós vamos trabalhar... Desta mesma forma, por quatro carreiras, tá? Ó, uma, duas, três e quatro, tá? Se você sentir que você precisa fazer mais algum aumento, é só aumentar como nós aumentamos aqui, tá? Mas, eu não fiz mais nenhum aumento. Eu fiz o aumento aqui na base, a cada quatro pontos um aumento. E depois, eu só repetir ponto sobre ponto, tá? Sempre pegando a argolinha lá de trás. Vamos ver se ele fica dessa forma. Ó, como eu falei pra você. A abinha fica aqui, ó. Se você colocar ele aqui, ele fica retinho. A abertura fica retinha, como um chapéuzinho mesmo. Ó, se você colocar ele retinho, você vai ver que ele fica como se fosse um chapéuzinho mesmo. A aba de um chapéu, porque ele não fica emborcando. Ele vai ficar retinho por conta dos aumentos que a gente fez aqui na base, tá? Então, quando você finalizar as quatro carreirinhas, você vai fazer um acabamento na aba com o ponto caranguejo, tá? Então, ó, finalizou o ponto. Fiz o meu último pontinho aqui, o meu último pontinho baixíssimo. Aí, você vai dar uma viradinha na sua agulha. E aqui, ó, entre o espaço do penúltimo ponto e do último ponto trabalhado, você vem, coloca a sua agulha. Passa aqui por dentro e puxa a sua laçadinha, ó, a laçadinha que vem do novelo. E faz um ponto baixo, tá? No próximo espaço dos próximos dois pontos, ó. Virou, introduz a agulha entre um ponto e outro, puxa a laçadinha lá do outro lado e faz um meio ponto, e faz um ponto baixo. Mesma coisa, virou, voltou no ponto anterior, no espaço anterior, puxou um ponto baixo. E vai fazendo dessa forma em toda a volta da sua peça, ó. Você vai dando um acabamento, um arremate com o ponto todo torcidinho. Olha como ele fica bonito, olha como fica diferente, tá vendo? E dá um acabamento perfeito pra sua peça, por conta da gente fazer esse ponto torcidinho, ele vai ficar mais durinho, ele vai ficar mais compacto, mais firme. Então, dá um acabamento bem, bem bacana pra peça, tá? É um acabamento que você pode usar em várias peças pra finalizar várias peças, que sempre vai ficar bonito. E aí, é só você ir fazendo assim até o final, até completar toda a carreira e chegar aqui no último pontinho. Então, pessoal, chegamos aqui ao final da nossa carreira. Aqui, você vai trabalhar o seu último pontinho caranguejo, né? E aí, aqui, ó, onde iniciou o seu trabalho, você faz mais um pontinho pra finalizar, tá? Ó, passando a laçada, ó, volta aqui aonde você começou, ó, com o seu pontinho, bem aqui na base. Puxa e só passa a laçadinha por dentro da laçada que tá na agulha. Você não vai fazer o ponto baixo, que é só pra você finalizar. Aí, é só cortar o seu fio. Puxar, passa ele aqui pra trás. E vai esconder ele no próprio trabalho aqui, ó. Pode usar a própria agulha de crochê ou uma agulha de tapeçaria. E esconde durante uns três, quatro pontinhos. Finalizou e tá pronto, então, o nosso bucket hat. Bem, pessoal, então, terminamos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham conseguido acompanhar. Que vocês façam muito. E se fizerem, não esqueçam. Usem a hashtag SempreCírculo. Marquem a Círculo nas redes sociais. Podem me marcar nas redes sociais, que a gente ama ver o trabalho de vocês. E muito obrigada, então, pela presença. E um beijão. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.